Portaria de número 127, publicado no Diário Oficial, trata-se dos municípios que terão a liberação do seguro safra referente ao ano de 2022 e 2023. Há uma relação de municípios que serão liberados esses recursos para esses trabalhadores. No vídeo a seguir, ainda hoje, você terá todos os municípios e estados que terão essa liberação do seguro safra para os trabalhadores, tá bom? Vocês estão vendo aqui do lado a portaria que trata-se do pagamento integral do benefício garantia safra que será realizado em parcela única conforme o disposto do artigo 1 da resolução de 16 de dezembro de 2021. Os pagamentos serão realizados a partir do mês de março de 2024, na mesma data definida pelo calendário de pagamento de benefícios sociais através da Caixa Econômica Federal. No artigo 2, notifica-se os agricultores aderidos ao programa do garantia safra que tiveram a concessão de benefício bloqueado nos municípios constantes neste anexo. Cabe o agricultor familiar para a ciência da notificação do bloqueio da concessão do seu benefício garantia safra de que trata este capto consultar o seu cadastro de inscrição no sistema informatizado de gerenciamento do garantia safra disponibilizado no site do governo federal. Então, no vídeo ainda hoje você terá todas essas informações e a lista das cidades, dos municípios e estados que estão aí com o garantia safra liberado a partir deste mês de março, tá bom? Te espero lá, um grande abraço e até a próxima.